Fiquem ligados agora em OISEN. Na série OISEN, quando uma guerra nuclear destruiu a civilização e o planeta Terra, os únicos sobreviventes foram 400 pessoas que estavam em 12 estações espaciais em órbita. 97 anos e 3 gerações depois, a população já contava com 4 mil pessoas. Mas os recursos já vão escassos. Para garantir o futuro, um grupo de 100 jovens é enviado à superfície da Terra para descobrir se ela está habitável. Com a sobrevivência da raça humana em suas mãos, estes jovens precisam superar suas diferenças e unir forças para cruzar juntos o seu caminho.